Oi minha gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Samy Belly! E o vídeo de hoje vai ser da nossa participação de um bloquinho de carnaval aqui da nossa cidade no Shopping. Por isso que eu estou aqui com esses brilhos de borboleta e a Marina e o Lucas também estão fantasiados, vou mostrar pra vocês. E olha meus amores aqui, a Marina está fantasiada da Mulher Maravilha, olha que linda! E o Lucas do Superman, você é forte, mostra aí que você é forte. Olha minha gente, olha. Eita, não, mas é batendo na mamãe não, é assim ó, mostra nos músculos. Eita que ele tá forte minha gente! Olha minha princesa como tá linda! Olha ele! E eu vou mostrar pra vocês todos os preparativos antes do bloquinho. Gente, agora é meio-dia e vinte minutos e eu confesso pra vocês, eu ainda estou de pijama! Olha! Oh não! Tô de pijama minha gente ainda, tô com uma preguiça grande hoje, hoje é domingo. Meio-dia e vinte eu de pijama. Sem um pin de coragem de ir para o bloquinho do shopping, mas nós vamos e a Marina está onde tá aqui, olha. Gente, minha gente, parece que ela dormiu. Vamos ver, deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha quem tá aqui dormindo, olha, olha pra soquinha. Olha. Meu Deus, minha gente, ela dormiu assistindo. Uau! Deixa eu tirar o celular de hoje. Você tá acordando, né? Dá oi pro pessoal. Oi minha gente, tá assistindo. Olha que negócio de show. Ela tá assistindo minha gente. Olha o paçoquinha aqui, olha. O paçoquinha ainda tá com pontinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha minha gente, olha. Deixa eu ver se foca. Olha. Ela ainda, olha aqui, focou. Tá vendo, gente? Ela ainda tá com um pontinho na barriga da cirurgia. Ainda não caiu, não. E já faz mais de 15 dias, já faz bem um mês. E o Lucas tá dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá aqui nesse quarto, dormindo. Não tá noção nenhuma, meu soltão. Ele dormiu na minha cama, adormeceu na minha cama. Aí eu fiquei com o pé da minha gente pra tirar ele. Mas deixei lá dormindo. Aí agora eu vou aproveitar pra quê? Pra almoçar. Já comprou uma favinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo fava, minha gente. Não sei se vocês gostam. Tá mal bagunça aqui na cozinha ainda. Deixa eu acender aqui a luz. E a gente vai almoçar a fava. Assim que terminar de almoçar, eu já vou tomar banho. Que eu vou lavar o cabelo. Pra me arrumar e arrumar a Marina. Aí depois eu acordo o Lucas. Porque é de 3 horas o bloquinho. Mas sempre acaba tendo um atrasozinho, né? Aí eu acordo o Lucas, dou o almoço dele e arrumo ele. Então, pra adiantar, né? Deixa eu mostrar a fava pra vocês. Já comenta aí se vocês também gostam de fava. Porque aqui a gente ama. Será que tá bonita a cara dessa fava? Vamos abrir juntos aqui pra gente ver. Vamos dar uma porquinha. Gente, que fava maravilhosa é essa. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui, hein? E vamos ver o que é que veio nessa fava. Vinagreta embaixo só tem fava. Isso aqui é vinagreta, ovinho de codorna e tripa assada. Gente, você já comeu tripa assada? Olha a fava que chegou. Olha aí. Isso aqui é tripa assada. Tripa assada, vinagrete e ovinho de codorna. Aí agora eu vou colocar... Vai ser simples, gente. O almoço vai ser só a fava. Aí a gente fez arroz e macaxeira na e-fry. Vou mostrar. Eu vou querer isso aqui. Menino, olha. Um arrozinho branco. Macaxeira frita na e-fry. Minha gente, essa macaxeira frita na e-fry. Ficou uma delícia. Ela tá assim, coloridinha. Porque Joab que fez e ele que inventou os temperos. Vamos saber aí o que foi que ele colocou. Diz aí, amor. Coloquei um pouquinho de orégano. E chimichurri, se eu não me engano. Chimichurri. Olha, ficou uma delícia. Ainda mais vinagrete, meu filho. Tu não tá achando pouco, não, esse vinagrete? Tá achando pouco. É bom demais, vinagrete. Vocês gostam de vinagrete, não? Combina com uma favinha. É bom. Vou colocar o seu, viu? Bota aí o meu. E ainda tem uma saladinha ali. Olha, aí você fez o quê? Abriu a geladeira pra tirar o vinagrete e deixou a geladeira aberta. Olha. Mas ela tem alarme. Já já ela ia avisar que ela era aberta e vinha fechar. Então é mesmo, minha gente. Então eu esqueci desse detalhe. Nossa geladeira tem alarme, minha gente. Quando passa um tempinho... Sensou, né? Quando passa um tempinho aberta, ela já avisa. Ele vai botar o meu, o dele e o da Marina. Eita. Eu só quero arroz e o resto. Só quero arroz e o resto. Olha, minha gente. Ela só quer arroz e o resto. Ou seja, ela quer tudo que tem aqui na mesa. Não quero, não quero cheiro. Ela só não quer macaxeira, amor. Esse aí é o meu ou o teu? Esse aqui é o seu. Olha o meu pratinho. Uau. 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 Tua macaxeira, gente. Olha que delícia. Olha o set de almoço. Uma delícia, né? Isso aqui foi tudo que foi o que fiz, pessoal. Como é a história? Isso aqui foi tudo que foi o que fiz. O povo tá sabendo já que você comprou a fava pronta, viu? Eu acho que foi o que tu vai dizer. Porque o pão já tá sabendo. Porque eu já falei que você foi comprar a fava pra gente almoçar hoje. Nem sabe fazer a milha aí, rapaz. Minha gente, ele quer ganhar o mérito pra dizer que a fava tá bonita e boa assim. Porque foi ele que preparou. Mas ele preparou umas comidas gostosas, viu, também. É sim. Agora que ele já colocou o meu almoço, né, minha gente? Eu vou almoçar. Olha o meu pratinho. Uau. Uau. Pessoal, a gente não é muito de tomar refrigerante, não, sabe? Mais uma vez perdida a gente toma. Deixa eu pegar aqui no congelador. Ó, gente, essa geladeira eu amei ela. Porque aqui em cima é a geladeira normal e o freezer é embaixo. Pega aí, Marina. Aí é muito raro a gente tomar. Só que hoje, domingo, calor, tá pegando fogo. É aqui na minha cidade. Aí eu pedi pra Joaco comprar o refrigerante que a gente usa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha essas pedrinhas de gelo, minha gente. Como é legal, colorida. Vou botar... Abra aí, amor, pra eu mostrar o pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha como fica lindinho no copo. Tá? O tá azul e amarelo pra você. Tá só. Ó. A minha roda e roxa. Ó. Sobrou esse aqui, ó. Rosa e laranja. A minha roda e roxa que eu gosto. Olha como fica bonitinha. Tira, mulher. Sabe nem se tá limpa as mãos. Olha, meu jeito, como fica linda as pedrinhas de gelo colorida. Pega mais um copo, Marina. Tu vai tomar, amor? Vou tomar a garrafa no resto de salão. O meu é assim. Como é a história, homem? Eu tomo o resto de salão na garrafa mesmo. Eu tomo, eu que tomo, eu que tomo, eu que tomo. Agora o do papai, o tal do papai. Deixa eu pegar um copo aqui mesmo. Não ficou. Só isso, meu filho, só isso. Não ficou desagrado. Não ficou desagrado. Diga aí, gente, se vocês já tinham visto essas pedrinhas de gelo. Comenta aí se vocês já tinham visto. Eu amei, gente. E outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Deixa eu tomar um golinho aqui que eu tô com ansia. Pera aí que eu conto. Uau. Essas pedrinhas de gelo, elas são reutilizáveis. Por isso que eu amei, né? A gente, depois que tomar a bebida, né? O refrigerante, o suco, enfim. Lava as pedrinhas e coloca de novo no congelador. Eu vou mostrar pra vocês porque ela fica derretendo. Ela só vai derretendo o líquido que tem dentro, né? No caso, a água. Então não derrete todinha porque é tipo um plásticozinho colorido. E agora eu vou comer. Acabei meu almoço. Comi dois pratos. Dois pratos não, né? Dois pratos de comida. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Olha, quando desmancha. Ó, tá vendo? Tem a aguinha dentro. E o bom, pessoal, sabe o que é também? É que as bebidas que você vai tomar não vai ficar com gosto de água. Tipo, se você faz um suco de laranja natural e coloca as pedrinhas de gelo normal, as pedrinhas de gelo vão desmanchar e vai deixar o suco de laranja com gosto de água. E aqui não, não deixa com gosto de água. Aí agora eu lavo e coloco novamente para congelar. Terminou? Terminou. Olha, Marina tá ali almoçando no chão. Muito bem. Comeu um pratão, não foi, Marina? De comida? E ainda quero mais. E ainda quer mais? Uhum. Eita, porra, e se embora comer. E a Marina pediu para repetir, então está repetindo o prato de comida. E agora eu vou tomar banho para começar a me arrumar para o baile de carnaval do shopping. Gente, tomei meu banho, coloquei aqui um pijaminha para poder fazer minha maquiagem e dar uma secadinha no cabelo. Aí, ó, tô aqui com a toalha e agora vamos fazer a make comigo. Gente, eu vou fazer, eu não sei fazer maquiagem muito caprichada não, minha maquiagem já é simples. Eu começo a passar esse serumzinho, olha, aqui, ó. Esse serum que é maravilhoso, da Nina Secret, que já, já acaba. Olha, olha. Oxente, minha gente, quebrou, foi meu negócio. Meu Deus. Quebrou não, saiu. Um pingo do lado, um pingo do outro, um pingo na testa, um pingo no queixo e a metade de um pingo no nariz. Gente, aqui é onde eu tô me maquiando, onde eu tô me arrumando. É onde era a barbearia de Joab. Aí agora tá sendo o lugar de Marina e Lucas brincar. E também pra gente se arrumar. Aqui também a gente grava os vídeos de Marina e Lucas também. Quem não segue, vai lá no canal. É só procurar Marina e Lucas, que já acha. É um canal infantil. Ó. Eita, uma pelezinha hidratada é uma maravilha, viu, minha gente? Uh. Uh. Agora, depois de passar o serum, é o que mesmo? É o que mesmo? Prime. Tô ensinando a vocês, que eu não sou muito boa? Eu uso esse aqui, olha. Este Prime da Ruby Rose. Vamos lá. Uma gota. Eita, minha gente. Pareceu um cocô de pombo. Eita, do lado, né, amor? Espalhando bem, espalhadinho. Prime pra fechar os buraquinhos. Gente, eu não tenho a pele muito manchada, não. Tá vendo? Tem uns buraquinhos aqui, que é normal, né? Ó. Menino, tem um cravo aqui, é? Minha gente, tem um cravo aqui, olha. Isso é um cravo? Deixa eu ver aqui no espelho. Ah, é um sinal. É um sinal, gente. Mas aqui no vídeo ficou parecendo um cravinho. Mas é um sinal. Prime passado. Gente, olha como é que eu amarro a toalha, ó. Aí não cai. É ótimo. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí que eu ensino a vocês como é que bota essa toalha assim. Continuar aqui a making. Eu não tenho aquele negócio, minha gente, de botar aqui na olheira. Eu tô sem. Aí vai ser a base mesmo. Aí eu tenho essas duas bases, ó. Essa daqui é... Fally Beals. E essa da Nina Secret também. Eu gosto muito, gente, dessa linha da Nina Secret. Aí ela é bem fininha. Essa daqui deixa uma camadinha fininha na pele. Aí eu vou usar essa mais grossinha, como se fosse corretivo aqui pras olheiras. Esponjinha, amiga, de todas nós. Menina, essa esponjinha é tão boa, minha gente. Eu demorei tanto tempo pra usar, pra me adaptar. Vocês sabem que eu ficar passando minha maquiagem, a base, o corretivo, tudo com o dedo. Depois que eu descobri essa esponjinha, pronto. Ó, tá vendo? Meu sonho é fazer um curso de auto maquiagem, pra saber fazer uma maquiagem bem poderosa. Pra me deixar com cara de 15 anos de idade. Olha. Pronto. Agora eu vou passar a base completa. Aí a base completa eu vou usar a da Nina Secret, que ela é mais fininha. Vamos lá. Peteleque, 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 peteleque. Já viram esse jeito de passar base? Se não viram, comenta aí. Fui eu que inventei, viu, minha gente? Eu só passo assim. Por que quando a pessoa bota um bolo no canto? Pra espalhar depois é horrível. Olha. Aqui, ó, eu vou botando só as gotinhas. Comenta aí. Como é que vocês passam a base de vocês? Quem usa maquiagem já aí? Quem é que usa maquiagem aí? E agora é só... Tchum, 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 tchum. Olha, tem até uma ali, olhando pra mim. Vocês estão vendo aqui atrás? Gente, isso foi Joab que desenhou. Ele mesmo desenhou. Pegou um lápis e desenhou. Olha, 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 menina. Ela ficando com a pele mais bonita. Eita, que beleza de creusa. Ui, pê, pê, minha gente. Ó, eu tava vendo que essa base, ela é fininha. Ela não cobre, não fica aquela alta cobertura, não. Que eu não gosto também, não, minha gente. Que fica, a pessoa fica parecendo um fantasma. Aí, como eu não tenho a pele manchada, tem só uma manchinha ou outra normal, aí, então, eu uso essa de camadinha mais fina. Ó, fica bem suave, tá vendo? A pessoa não fica com cara de fantasma. Aí, eu uso esse pózinho aqui, olha. Da Vult. Eu gosto muito. Pó e o lápis de olho também da Vult. Quebrou o meu jeito. Então, quebrou, gente. O meu pincel. É tão bom o cheirinho desses pincels, gente. E agora, bem pouquinho também. Nada de ficar mascada. Contorno, gente, eu não uso. Porque eu não sei usar. Eu preciso, gente, de um curso de maquiagem. De auto maquiagem. Pra aprender a fazer essas maquiagens todinhas. Porque a minha maquiagem é muito simples. Também, né, gente. Acho que vocês já viram meus outros vídeos. Que eu já falei. Que eu morro de preguiça. De tirar a maquiagem. Então, é muito difícil eu me maquiar. Eu só me maquio mais quando eu vou sair. Aí. Mas, assim. Depende até do lugar, viu. Que eu já fui várias vezes pra um shopping sem um pincel de maquiagem. Só com um gozinho na boca mesmo. Gente, vocês devem estar com impressão aí que eu tô passando bem muito. Mas eu só encosto assim, ó. Aí sai bem pouquinho. Porque é justamente pra não ficar aquela camada bem grossa. Eu passo um pouquinho no pescoço. Pra não ficar a cor diferente. Me aceitando. Você é... Aqui, eu olhando aqui. Tem um espelho aqui do lado. Eu olhando aqui no espelho. Eu tô vendo que o tom da pele tá ótimo. Tá o mesmo tom. Só que olhando aqui na câmera. Que eu tô gravando pra vocês. Parece que eu tô ficando mascarada. Parece que aqui tá mais claro do que aqui. Mas só que pessoalmente, gente. Olhando aqui no espelho. Não tá, não. Tá a mesma corzinha. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou usar também. Quando eu terminar essa make. Olha, 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 gente. O que eu vou usar quando eu terminar a make. Olha como foi baratinho. Sete reais, ó. Uau! Já que eu vou conseguir colocar sozinha, eu acho que eu consigo. Só que eu vou fazer a make. Atenção. Como é carnaval, vou tacar azul. Ai, meu Deus. Vai assim mesmo. Ai, meu Deus. Minha gente, tá azul. Ai, eu nunca tenho usado esse sobrecolorido assim, não. Ai, pai amado. Ai, pronto. Eu não sei me maquiar dele. Vai ficar aquela azul extravagante. Eu não sei se eu boto rosinha também pra ficar azul rosa. Porque, gente, o negocinho... Eu vou botar o espelho inteiro azulzinho. E se eu fizer a minha roupa que eu vou? Eu não sei nem a roupa que eu vou. Eita, gente, a unha causa. Só o meu, viu? Mas eu tô fazendo a maquiagem pra combinar com... Com o negócio lá do espelho. Deixa eu ver a gente tá aqui no espelho como tá ficando. Gente do céu. Eu de olho azul. Mas vamos embora. Vou pegar este pincelzinho e passar um pouquinho desse brilhozinho aqui. Meu Deus, pai amado. Tá bom, né? É carnaval. Fazer o quê? Se eu ficar parecendo uma palhacinha, não tem problema. É carnaval. Estou no clima de carnaval. Diga aí se vocês estão achando que tá prestando essa minha maquiagem. Eu tô dizendo, minha gente. Eu tô dizendo que não ia me maquiar direito, não. Ai, tá bom. Quero mesmo ver o que é que Marina vai dizer. Porque Marina, ela ama dar opinião. Se tiver fé, ela diz. Mamãe de café, eu não gostei, não. Olha, olha. É, 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 assim. Agora eu vou passar o lápis de olho bem pretinho, que eu amo. Vou passar a máscara de cílios. Tchico, 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 tchico. E vou passar um delineado. E eu vou mostrar pra vocês no final o resultado. Voltei. Olha. Gente, agora eu tô achando um pouquinho diferente. E esse é o delineado desse. Mas é pouca coisa. Não dá pra perceber muito, não. Eu passei um rosinha aqui embaixo. Olha, eu resolvi passar um rosinha aqui. Olha, eu gostei. Ó. Aí passei um glossinho. Mas eu vou passar, acho que um batonzinho mais escurinho. E agora eu deixei pra passar o blush junto com vocês. E ainda falta a máscara também de cílios. Aí eu não passei nenhum. Olha, o blush que eu uso é esse aqui. Bronze. Eu gosto muito de blush bronze. Veneno. Menino, gente do céu. Eu nunca fiz uma maquiagem colorida assim. Pronto. Agora é passar a máscara de cílios. Eu vou usar esta máscara pra cílios. Da... Bela Oddy. Bela Oddy. Que eu acho que é uma marca francesa. Ela é muito boa, gente. Eu gosto dela. Eu passo umas três camadas. Pra ficar bem cheinho. Olha como já tá diferente. Um olho do outro. Só em colocar a máscara. Olha como já muda. Gente do céu. Mas também quando a pessoa gravar aqui em cima da câmera, chega e fica estourada a pele. Porque pessoalmente, gente, tá bem lisinha. Minha pele tá bem bonitinha. Agora, olha aqui assim, ó. Gente, tá indo aqui, ó. Tá um pouquinho escuro. Foi porque esse aqui eu tinha feito muito torto. Muito diferente desse. Aí eu fui consertar. Mas eu tô achando que eles tão meio caídos, minha gente. E agora? O que é que vocês acham? Vocês acham que esse delineado tá caído? Eu acho que é pra ser aqui, né? Aqui, ó. Assim, ó. Eu acho que eu fiz assim. Ai, tia. Vamos lá. Segunda camada. Passar três. Vai ficar bem cheio. Segunda camada. Eu passo embaixo também, que eu gosto que fique bem bonitinha. Tá uma coisa que eu gosto de máscara de cílios? Enquanto segue esse lado, eu vou fazer do outro lado. Depois eu volto fazendo a terceira aplicação dessa, quando secar mais um pouquinho. E vamos para a terceira e última camada. Eu não uso convexo, gente. Eu só faço mesmo, só pedindo. Olha, dá uma vida. Mas essa daqui eu só tô com cílios postiços. Por isso eu sempre coloco três camadas. Esse aqui. Se for mais fraquinho, que esse é grosso. Eu coloco três. Se for mais fraquinho, mais fininho. Aí eu coloco, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é mais fino. Aí eu coloco quatro, quando eu coloco esse. Mas eu gosto mais desse aqui. Ah, esse aqui tá cheio? Eu acho que eu usei pouquíssimo. Agora, a transformação com o look e as pedrinhas. Oi, pessoal. Agora eu vou se maquiar igual. A maquiagem da minha, muito exagerada. Mó que exagerada. Gente, o pessoal já viu. Oxi. Eu vou fazer agora a maquiagem da Marina, bem exagerada, igual a minha. Ela pediu. Eu vou mostrar a fantasia dela pra vocês daqui a pouco. Que lindo. Eu nem vi. Eu tô aqui, rosa. Eu tô azul. Eu passei azul em cima e rosa aqui embaixo. Eu não vi rosa. Eu só vi azul. Foi? Ah, pô, eu vou fazer do meu. Só que o seu vai ser por causa da fantasia, que é vermelho com azul. Ah. Aí eu boto vermelho e azul. Eu queria ir igualzinho. Era? Fica aqui assim. Deixa eu ver, pessoal. Pra vocês verem a Marina se maquiando. Deixa eu ver. Meu tá bebendo aqui dentro. Pronto. Assim dá certo. Dá pra vocês me ver ali no espelho. Olha, meu tá bebendo aqui. É porque eu tomou banho agora. Fecha o olho. Tá lindo. Ele bateu a boca. É, me correu. Fecha o olho. Não, tá vendo? 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 Eu tô morrendo com ele. Eu gosto de tomar aqui, não é. Hoje eu já tô cansada. Eu disse, tá entendo aí. Fala que vem sem o pé. Ai, eu quero ver esse nada. Fica quede, ainda. Deve me passar do pedra. Por isso que eu morrei. Morrei tudo o verde, gente. Ela fica quede. Ó, o pivolo azul aqui embaixo, que não é. E vai fazer o rosa ou o irmão? O rosa? Rosa? Rosa. Olha, gente, olha. Olha. Olha, gente. Olha, as roupas rosa. Embaixo do meu. Tá azul aqui ainda? Aqui no meu. Olha, assim. e aí a gente vai fazer negócio e me fazer tudo que eu tô com o rosto preto tu quer? Não, essa não pode, gente, só não pode passar a base, essas coisas, só a sombra mesmo tu passou base? agora eu vou fazer a delineada do dia, não sei o que? eu tô fazendo a delineada do dia, não? eu tô fazendo a delineada do dia, não? sim, mas eu sei, eu vou fazer a delineada do dia, entendeu? agora eu não faço a delineada do dia, não sei o que? a make da Marina está pronta fiz igual a minha olha, só que o dela gente, eu puxei mais ainda não foi, Marina? O rosa? pra ficar bem levantada, agora é hora da fantasia, vamos vestir nossas fantasias e aqui e não esquece de deixar um super like like, like, like e vamos lá e olha meus amores aqui, a Marina está fantasiada da Mulher Maravilha olha que linda e o Lucas do Superman você é forte, mostra aí que você é forte olha minha gente, olha eita, não, mas não é batendo na mamã não é assim, mostra nos músculos eita que ele está forte olha minha princesa como está linda olha ele então, se você é novo por aqui, vem fazer parte da minha família e se inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa um super like para ajudar o nosso canal e se puder também compartilha então vamos embora que eu vou mostrar tudo para vocês e aí gente, chegamos agora está maior do lado aqui não dá nem para escutar e aí e aí faz amor do carnaval ali, vamos ver vamos ver, vamos ver olha e aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Brublinhar. Cabeleza. Vamos lá. Caminera. Olha. Olha lá. Maluca. Tô de caba. Coletão. Porque o que vocês não aguentassem é chaleste, tá? Vou aguentar. Meu de boca. Olha, mãe. Ai, que delícia. Olha, vamos ter um hambúrguer. Gente, ele ama esses hambúrguer. Olha. Ai, que gostoso, meu Deus. Eita, e as batatas fritas, olha. Mamãe vai deixar as batatas aqui, aí depois tu come, tá bom? Gente, eu não quis comer hambúrguer hoje. Aí eu pedi o que? O milk shake. Aí eu comi o milk shake. Comer não, né? Tu mano, né, gente? Porque no milk shake não se come. Se toma, né? Que é leite. Esse é de paçoca. Comenta aí se vocês também gostam de milk shake. O que é isso, minha gente louca? O que é isso? Aí o pessoal tá aqui perguntando. Sim, Jabe, vai comer o quê? Eu me alimento de vento. Esse negócio engorda muito. Tá vendo, minha gente? Ele resistiu. Resistiu ao hambúrguer. Resistiu ao milk shake. Porque ele está firme e forte na dieta dele. Não é, mas só que ontem, ontem eu exagerei nos negócios, aí tem que ficar com a boca fechada hoje. Eita, tá vendo, Lucas? Olha, o Lucas já arrumou o resto da batata frita aqui, gente. É babado. A gente aproveitou pra comprar o tênis pra Lucas pra voltar às aulas. Na verdade, a gente escolheu esse. Cadê, Lucas? Mostra o seu sapato. Olha, gente. Que coisa mais linda. Na verdade, esse aqui, minha gente, eu comprei pra ele sair. Olha, que coisa linda. Aí o pai vai comprar um igual também. Vai andar tal pai, tal filho. O da escola dele. Vai ser uma croquezinha preta. Deixa eu mostrar pra vocês. A Marina também tava querendo levar um. Ela tá aqui olhando. Só que, gente, ela tá com muita sandália. Eu não vou largar sandália pra Marina hoje, não. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, que o Lucas escolheu. Cadê? É uma croquezinha dessa aqui, olha. Aí eu perguntei se ele queria essa daqui. Aí ele não quis, não. Ele quis essa do Mickey, ó. Olha que coisa mais linda. E agora a gente tá numa loja de sapato. Por quê? Como vocês viram, a gente comprou aquele tênisinho branco pra Lucas. Aí Joab já veio atrás de comprar o dele também. E aí aqui na loja tem, né? Um rapaz foi ali pegar o número de Joab pra ele poder provar. Ó, e Lucas e Marina não param, né? Ó, e provando o sapato, tá aqui. Ele tem um pezinho bem pequenininho, minha gente. É 33. Eu pensava que eu tinha colocado um short da Nike. Mas quando eu cheguei ali, eu vi que era da Adidas. Aí tem que comprar o tênis da Adidas pra combinar com o short. Não sei, porque ele tem um toque, minha gente. Aí age é bolso, viu? Com esses toques. Gente, nós já estamos em casa. Já acendei mais uma luz aqui pra ficar mais claro. Acho que clareou mais um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. E a gente tinha tomado um sorvete casquinha. Marina e Lucas. Marina derramou, gente, o sorvete lá no meio do short pra metade. Ela foi lamber o sorvete casquinha. Aí tem a parte de cima, tem a casquinha e a parte de cima. Cara, eu tô ali assim, ó, no chão. Não deu nem pra eu gravar pra vocês. Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês. Rob comprou o tênis, ó. Igualzinho de Lucas. Olha isso. Gente, olha que lindo. Ó. Ele disse que ele realizou um sonho de infância. Que ele, desde criança, que ele era louco pra ter um tênis desse. E original, viu? Aí ele realizou o sonho dele. E o de Lucas é igualzinho. O Lucas chegando aqui. Mamãe tá mostrando teu sapato e do papai que é igual. Olha isso, minha gente. Que coisa mais linda. Ó. Não, bata não. Quebra o espelho. Não, pode não, mamãe. Que quebra o espelho. Não bata não. Olha, gente. Que coisa mais linda de Lucas. Aí esse tênisinho de Lucas vai ser pra ele sair. E o dele ir pra creche, né? Porque vai começar as aulas. Eu comprei a Crocs. Aqui, ó. E hoje a gente só fez essas comprinhas no shopping. E comemos, né? Lanchamos. Porque, na verdade, hoje a gente foi pra curtir o bloquinho do carnaval. Então é isso, minha gente. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se não deixou um like lá atrás, já deixa aquele super like pra ajudar o nosso canal. Não esquece de se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Pois tem vídeo novo toda semana por aqui, tá bom? Então, cheiro, meus amores. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí